Assim você me deixa apaixonado, tenta mais uma, bora! Eita, seu Zé! Alô, Tati! Agora o fama! Então hoje é dia de quê? Hoje é dia de balada! Hoje é dia de balada Hoje é dia de dançar Hoje eu só volto pra casa Quando a festa acaba Vamos dar pausa aí, ei! Vamos dar uma pausa aí! Vamos dar uma pausa aí! Eu quero todo mundo, as mulheres, os homens Só no refrão Hoje é dia de balada Hoje é dia de dançar Bate na palma da mão, gente! Hoje eu só volto pra casa Quando a festa acabar Vou tomar todas Tô solteira com as amigas E hoje eu tô afim Tô parceira livre Solta aí comigo, é assim Assim! Tô solteira com as amigas E hoje eu tô afim Tô parceira livre Solta aí comigo, é assim Assim! Tô parceira livre Solta aí comigo, é assim Tô solteira com as amigas E hoje eu tô afim Tô parceira livre Solta aí comigo, é assim Afim 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 Por demanding Afim 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 Tô passeira, livre, solta e comigo é assim 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 Tô solteira com as amigas e hoje eu tô afim Tô passeira, livre, solta e comigo é assim Tô passeira, livre, solta e comigo é assim Maravilha, gente! Ó, eu quero que vocês aprendam essa música Na próxima vez que eu vier, vai vir o Flavinho Alves agora, é isso? Com certeza, com certeza Eu quero todo mundo cantando essa música Tô solteira com as amigas e hoje eu tô afim Tô passeira, livre, solta e comigo é assim Tô solteira com as amigas e hoje eu tô afim Tô passeira, livre, solta e comigo é assim 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 Tchau 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 Tchau